O contato é boa pra caralho. O contato é silenciador e lanterna, né? Porra, é muito maneiro, cara. Se a galera for toda de silenciada, porra, é muito show, cara. Mas ela no hunt é melhor. É silenciador e lanterna ou silenciador e laser? Cara, eu prefiro o laser porque o laser te permite mirar sem puxar a mira, entendeu? É, exatamente. Apesar da presão cair. A lanterna, ela só é boa pra ver os caras no escuro, assim. Mas ela chama a atenção dos malucos. Exatamente, é. O laser é mais suave. É aí, pessoal. É um bom jogo, cara, que eu recomendo pra vocês, cara. É, que vai gastar 200 pratas na porra do Battlefield lá com o premium e vai se fuder toda hora pegando gente que já tá com o level alto. Battlefield Sanks. Essa é o contato? Tem uma presença de insurgência em esta área. Ele que escolhe o mapa, pelo jeito. Ah, não é não, cara. Qual o mapa? Você mudou o democrático de merda. Qual o mapa eu boto, cara? Eu tô do suporte. Qual o mapa eu boto? Ele está a opção, mas a última é dele. Cara, vai com a AK poderosa aí que tem 30 mil balas. RPK ou a M249? A M249. A M249. Munição de AP, mira holográfico. É, mas não tem silenciador. Não tem problema, você é suporte aí. Essa não é a contato. Ah, cara, caralho, já entrei morto. Você é esponjista. Caralho, não deu, cara. Não deu mesmo, eu tava colocando os itens nas armas. Eu spawnei tomando. Boa, boa. Bora do outro lado. Caralho, boa. Muito boa esse valor. Ai, acabou a bala. Pichinha de pistola, mano. Galera não tem pistola, cara. Corre, mexica. Galera não tem pistola, maluco. Caralho, essa foi foda. Bicho, eu estou do caralho essa, né, cara? Essa foi foda. Essa foi do caralho essa daí. Não vai dar uma grana, não. A flecha vai tentar chegar ali. Ainda tem a smoke ainda. Tô olhando o rio, hein. Caiu um na ponte do rio. Ainda não estou vendo ninguém. Já vi dois caras correndo lá atrás. Correu dois pontos, vim pela direita aqui no rio, hein. Caiu um na Alfa. Cara, tem uns três dentro da casa já, hein. Tá. Cuidado, RPG, hein. Ih, legal. Eu avisei. Sai daqui. Sai do rio, hein. Tô recarregando as árvores. Cuidado na A. A A tava avançando, hein. Cuidado aí, Wynix. Eu tô completamente perdido. É muita smoke, cara. Mas eu teria... Puta. Porra. Isso é essa, hein. F***. F***. Isso foi um monte de... Muita smoke, cara. Muita smoke, cara. Granada. Tem uma negada no rio, cara. F***. Tô olhando o rio, não tô vendo ninguém. Onde tá a ponte? Queima, infeliz. Caralho. Puta, que pariu. Cuidei a minha direita aí, que eu tô cuidando a esquerda. Isso aqui parece uma churrascaria, só fumaça e fogo, velho. Ah, tá de brincadeira. Processar esse jogo, não tome respeitamento direto de nível. E a f*** que vem de todos os lados. Oh, caralho. Oh, caralho. Ah, vai tomar no f***. Ah. 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 Ok, eu acho que isso é tudo. O que é que a galera tá avançando e tá f*** a galera que tá viva, é isso? OI? É isso, f*** a galera que tá viva? Não, porra. É claro que não. E como é que a gente tá spawnando nessa m... É porque... Por exemplo... E depois de defender a gente... Pô, morri. PORQUES FAMOS! A gente captura e depois defende. Aí na captura... Tu não spawna... Tu... Tu spawna só quando tu terminas de arrastar. a gente defendeu o objetivo entendeu? ai a galera spawna no ponto anterior na casa da direita to indo, to indo caralho tem a esquerda, tem a esquerda não tem não a gente tá atacado cara caralho morri lá atrás cara é normal, tem uns tiros mágicos desses que são foda cara caralho caralho o cara voou parece que ele tinha pulado to sem explosivo pô cara eu tava lá atrás de suporte acertando com a mira 4x4 de m249 caralho tá atacado atras atras matei 8 alessandro só nessa brincadeira caralho espera que eles vão entrar ai deixa eu tirar essa mira ai ele ta andando caralho susto caralho que reflexo ninja do Popeye eu to em terceira pessoa ai o cara e né o cara ta atras na feirinha entrei na feira da fruta o cara tem um porra do só pra ver o que a feira da fruta tem Do pinheiro ali, quer dizer Atrapalhando Caralho, tem que fazer Caralho, tem que destruir ainda a parada lá Caralho, o cara tá recuando pra caralho Caralho, o que que tu fazendo, cara? Então, eu morri aí onde ele tá, Alessandro Eu levei todo mundo lá atrás Caralho, ele não vai fazer isso não, né, cara Vai ficar esperando a galera vir não, né Ah, beleza, ele foi Foi spawnar item Pegar item O único problema desse jogo, galera, é que ele não tem sombra Nos personagens Agora apareceu a sombra Mas a sombra é meio doida, né Aranjo não tem luz direta, não tem sombra Olha ele, ataque epilético nas pernas, tá vendo? Terceira pessoa Tô vendo Olha lá, olha lá Epilepsia, maluco! Vai jogar incendiária lá Olha só, o cara é muito ninja mesmo, né, cara Boa Spawnamos, hein Já vai, abaixa logo essa... Abaixa, tudo ele, já vai, abaixa Corre, negada! Apertura aí, galera Foda o ceguinho, cara Não tá vendo nada Caralho Se liga na esquerda, tem gente, hein Tô ligado, tô ligado Caralho, tô varando o tiro pra caralho aqui O que é isso, cara? O cara apareceu atrás, cara Na hora que eu virei Caralho Porra, não dá pra ficar nos ambientes fechados aqui não Se não tiver ninguém cobrindo portas, cara Porra Porra, não adorei nada Ah, morreu Atrás do muro, aqui na esquerda Correu um pra esquerda ali O brotão na esquerda aí Caralho O que o destroyer tá fazendo? Atrás aí, cara Atrás, destroyer Aí, joané, joané, na sua frente Caralho, foi mal Na hora que eu botei no teu coisa Ó, a esquerda de vocês tem que entrar na casa E aí, tá, vão entrando Eu tenho o destroyer e o William Caralho, esse mapa aqui é sinistro, hein, cara Esse mapa é foda Porra É mais que os caras ficam Murrando smoke na caralho da fase Caralho, é muita, velho Vai lá capturar, vai lá capturar Vai lá capturar, vai lá capturar Vai lá capturar, destroyer Caralho, ele tá pertinho do objetivo, cara Aí ele foi pro high ground Ah, o William tá lá Pô, mas o cara tem que cobrir ele, né William, tem um na tua frente, embaixo Vai, 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 captura, captura, captura Ah, mas o cara não escuta a gente, né, ali Não sei Ah, mas o cara não escuta a gente, né, ali Ah, mas o cara não escuta a gente, né, ali Mosquito, sai O mosquito é o pior inimigo Ai, caralho, dois caras aqui Puta, eu fiquei cego Cego, cego, cego Ai, caralho, eu saí do RPG na hora Eu derrubei o cara que soltou o RPG O RPG caiu Caralho, tem mais um Salvo pela árvore Salvo pela árvore Fui salvo pela árvore, caralho Tem lá embaixo, hein Tem você, Junior? Não, tem mais gente O cara tá correndo ali, por quê? Ah, piadinha Tem uma esquerda do cara do fall Atrás de você, cara do fall Morreu Atrás de você Acabou o telefone Acabou o telefone Ficou 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 Ali atrás Da caixa de areia Da esquerda Rolarde, não avança não Rolarde Cara, eu tô olhando pra trás Não tinha vez que eu morrer pra trás Eu tô olhando pra trás Beleza, beleza Avançando com você, Rolarde Avançando pra esquerda Pô, aqui é capa aberta Cuidado Cuidado, hein E a f***a que vem de todos os lugares, cara Eu não sei onde ficar Atrás da van aqui Atrás da van comigo Muitos Não sei quantos eu levei Já tô levando Já tô levando Ah, morri Porra, cara Atrás da van tem Matei um cara Granada aí, Junior Sai daí, Junior Sai daí, Junior Sai o morrinho aí, da direita Nossa, tem um set ali Ah, ainda tô Caralho Tomou um head, eu vi Tua cabeça passou o saco de areia ali Segura 15 segundos aí Porra, 15 segundos Olha pra esquerda, Rolarde Olha pra esquerda, Rolarde É esquerda aí, Rolarde Puta merda Ah, porra Cinco segundos Voltamos, voltamos Caralho, todo mundo atirando um cara só Eu nem sabia pra onde atirar Caralho, mais bizarro é todo mundo atirando no mesmo lugar agora É, aquela de ouvido, você é lag Acho que foi boa Tem um do outro lado do muro aí, tá pulando igual uma piranha Cara, vai ter engraçado os caras pulando Boa Cara, vai ter engraçado os caras pulando, cara Destrói, na tua frente tem uns três, cara Porra, que isso é bom, né Ah, não Caralho, bateu no muro, a flecha do cara Sem querer Beleza Tem nível esquerda, cara Tem nível esquerda, alguém deixa passar Tem Rio Não caiu, tem um na casinha ali, hein Casinha, árvore Cara, tem gente me atirando, acho que tem gente atrás, hein Caralho, é muito caro, quatro caras saindo da casa ali Ah, cara, que isso, granada no meu pé, velho Entrando em Foxtrot ali Esses caras vão lançar a granada, o pior que os carinha lá do Borderlands pra jogar machado Boa Ah, eu bejei a granada, viagem Ah, eu já morri, cara Caralho, eu não tenho que se esconder, bicho Olha lá, a galera morrendo Galera caindo pra caralho, bicho Acho que é o último objetivo, esse Porra Não tô vendo ninguém, cara Cara, você tá no lugar errado, né, cara Vai atravessando esse muro aí Vem de bom que ele Caralho, morrendo Caralho, uma chacina Chega um pouquinho mais pra direita que eu consigo olhar pra lá Tem na casinha lá Boa, caiu Caiu, caiu Caiu, tem mais um, tem mais um, calma, calma Pelo menos eu ouvi mais um Ó, tem a smoke ali na casa, hein, cuidado, hein Chega um pouquinho pra frente Caralho Caralho, os caras tão vendo você Cara, à esquerda eu não tô vendo ninguém Mas tem a smoke ali Ó, ó, os caras, ouviu aí, né Os caras tão avançando pelo muro aí, à sua direita Tá, tô trazendo esse muro aí, né Eu não consigo olhar pelo outro lado do muro O que pode fazer é tentar chegar mais pra frente Eu inverto a câmera Vai abaixado pra melhorar a precisão Isso Calma aí, calma aí Pera aí Ah, e tem um cara pulando aí Atrás do muro, cara, tá pulando aí Passou um lá nos fundos também Mas fica tranquilo que eu não tava vendo Ele já correu Ó, olha só, olha só, olha só as pedras Tem um no rio lá atrás Tem um um pouco mais lá frente depois do carro E tem um pulando no seu muro aí, à sua direita Já levou um Vai, espera aí, tem dois, tem dois Tem outro avançando de RPG, levou Tem outro lá do lado do carro, levou Tem um que tá pulando atrás do muro Mais três, dois, dois Tem dois pulando atrás do muro Três, três, três Tem três, ó, tem um só que vai entrar De quanto com ele agora Boa Tem mais dois pulando aí Calma aí Tem mais dois, um correu lá pro fundo Recarrega aí, recarrega aí, maluco Tem dois pulando, pode ir, pode ir Vai devagar, calma, calma Não, espera aí Mas lá são dois, velho Entra atirando, entra atirando, entra atirando Boa, caiu Caralho Sacola, você é foda Tá, agora, recarrega essa porra, essa arma, hein, maluco Tá, beleza Você vai botar a cara ali, vai abaixado Caralho Aí eu não tô vendo Ele desceu ali, desceu Tá conseguindo ouvir o cara, Junior? Tô Ah, beleza, então dá pra... Lá do esquerdo, lá do esquerdo, lá na janela Lá do esquerdo, lá na janela Vai aparecer, vai... Foi pra direita, foi pra direita, foi pra direita na porta Boa Tem mais um, tem mais um No rio, no caminho ali à direita Isso, levou Posso ouvir muita coisa Como é que você viu isso, cara? Ele pulou lá no fundo atrás da arma Eu vi, eu vi Ele tá lá pela garagem da casa Cara, eu não tô vendo ninguém por baixo aí, não Passou, passou, fatiou Isso, vai, passa Ai, caralho Tá tirando Ai, 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 ai Levantinho a perna É sempre assim, o cara se desespera e sai correndo Aí leva a tiro pra... É porque os caras já sabem que eu tô colando também pra você, né? Mas eu tô escutando os caras ali Eu tô escutando todo mundo falando, pô Ah, tá Caralho, esse mapa aqui é sinistro, hein Esse mapa é foda Oh, já passou casa, hein Caraca Caraca Galera, galera, avançou casa Ô, William, tem casa aí, hein Tem três atrás da casa, William Tô morrendo, William Tô morrendo Tô nadando aqui, maluco Ah, tome headshot Eu vi só o ultimo homem viva? Não, tem o papai ainda Não, tem o papai ainda Boa Esse cara LOL pra não existir Boots Lá cara tá 3x0 pra eles ou é impressão minha? É Mais um, então muda de mapa Caralho, 43, Alessandro, eu matei nessa brincadeira Puta, eu não vi o cara Puta, eu não vi o cara Ó o maluco aqui embaixo Eu não vi o cara Tô atrás do matinho, mas eu não vi nada Caralho, meu irmão Acontece Foda, né, Joana Caralho, viado Ah, mas é isso aí, cara Eu tô aprendendo a jogar essa porra agora Depois eu vou botar mais crack Na comunicação Quando você tem a comunicação da galera Fica muito maneiro de jogar, cara Caralho, meu irmão Qualquer mapa serve, né Porque ele vai botar o que ele quiser, né Basicamente Bem, ebez com mente Ebez com mente Ou por isso Que coisa Um